A doutora Mela Espírita Salgado, a doutora Boton de Champauloncelos, chegou à altura de lançar no mercado aquilo que eu acho que os portugueses mais anseiam ter. Estão desejosos para ter. E porquê? Para alavancarem as suas economias. Um novo banco de investimento. Um banco novo. Mais um banco? Então fomos nós a salvar as nossas economias. Quem é que vai ser? Estado de Graça. Estreia sexta-feira à noite na RTP1.